Olá, à luz da homenagem que Filipe La Féria fez a Maria João Abreu no Teatro Politeama, o tributo do ator Heitor Lourenço serve como um lembrete pungente do impacto que Maria João Abreu teve sobre aqueles que a rodeavam. Eis o que escreveu no Instagram e cito. Hoje no Teatro Politeama, Filipe La Féria fez uma homenagem à Maria João. Parece que na SIC também vão transmitir um espetáculo onde ela entra. Apareceu-me nas memórias estas fotos. Coincidências felizes. Ainda continuo com os impulsos de te contar coisas. Ainda no outro dia, quando me perguntavam o que a Trish sugeria para determinando papel, ia dizendo o teu nome. Mas como não? A tua presença é contínua, mais forte do que se fosse física porque sabemos que não o é. Um beijinho especial de Ricardo Raposo que está a brilhar na revista do Politeama e que está contente por hoje a mãe ter um lugar na plateia daquele teatro. Aproveitamos para relembrar que Ricardo é filho de Maria João Abreu e do ator José Raposo e integra o elenco da revista do encenador Filipe La Féria. Maria João Abreu era casada com o músico João Soares desde setembro de 2012. Entre 1985 e 2008 foi casada com o ator José Raposo, com quem teve dois filhos, Miguel Raposo e Ricardo, como se referiu. No dia 30 de abril de 2021 foi hospitalizado de urgência no Hospital Garcia de Horta, em Almada, na sequência da rotura de um aneurisma cerebral, tendo desmaiado durante as gravações da novela A Serra, depois de apresentar falhas no raciocínio e mal-estar. Veio a falecer a 13 de maio de 2021. Tinha 57 anos de idade. Muito obrigada por assistir.